Quando você tá numa situação complicada, por exemplo, o que geralmente você faz? Seja pra desopilar, seja em relação a enfrentar o mercado, como é que você age, cara? Cara, eu fico muito ligado nessas coisas, porque é como você falou, a gente não é máquina. E o pessoal acha que nós, só porque a gente tá gerando conteúdo, porque a gente tem um grupo e tal, cara, vai jogar tal tempo, quem é que vai ganhar? E eu sei, meu irmão. Muita gente pensa que porque a gente trabalha com isso, vai saber de todos os jogos, e quanto mais tempo se dedicar, vai ter mais resultado, só que não é bem por aí, né? Eu que sou ainda pequeno no nicho, com certeza você passou por isso muito mais que eu. Cara, eu recebo mensagem do cara dizendo assim, cara, tô precisando muito de dinheiro, vou receber meu salário amanhã, recebo dois mil reais. O cara mandou desse jeito pra mim, e eu queria que tu me mandasse uma aposta, agora uma aposta certeira, com cotação 2, pra eu colocar o meu salário, dobrar e resolver o meu problema. Aí, você não assistiu nada que eu postei, você não leu nada. Esse tipo de mensagem não dá nem vontade de responder. Não existe, Sérgio, aposta certa. Se eu soubesse de uma aposta certa, eu vendia meu carro e colocava o dinheiro, pô. E depois pegava uma outra aposta certa até chegar no Lamborghini. Não existe aposta certa. O outro dá vontade, às vezes, de vender a casa pra colocar quando o Carlos manda, porque ele é certo. Tu vai morar na rua. Então, assim, quando eu tô com o meu emocional ruim, é o meu stop. Hoje eu digo isso. Eu não tenho stop green, nem stop red. Eu, minha opinião, não sou o dono da verdade. Eu não acho justo parar de operar porque eu tô ganhando. E também não acho justo parar de operar porque eu tô perdendo. O meu grupo VIP operando com o meu pessoal, já teve dia de a gente tá seis unidades negativas e a gente virar, pô. Mas o emocional tava em dia. Sim. Então, eu gosto de dar o stop quando o emocional tá ruim. E, às vezes, tá ruim. Por exemplo, eu sou pai de duas crianças. Pô, tu tá no meio de uma operação e teu filho tá passando mal, tu tem que levar no hospital. Vai dizer que teu emocional tá blindado? Não tá, velho. Não tá. Então, é o momento de a maturidade dentro do mercado vem quando você consegue reconhecer isso. Eu não tô bem pra operar. Tem red que mexe com você, pô. Você vai ali, o jogo tá lindo, tal, tu entrou, deu red. Tu vem um segundo, o jogo tá lindo, tu entrou, red. Pô, desliga o computador, bota o tênis, vou fazer uma caminhada, abre uma cerveja, vou tomar um banho. Quando o cara volta aqui, ele tá de novo na sanidade, aí é o momento de sentar de volta pra operar. Eu diria que o profissionalismo, dentro das apostas, isso aí é uma dica muito massa pra você. O profissional não é aquele que não tem o emocional, é aquele que reconhece quando o emocional tá ruim. Sim, reconhece seus limites, né? É, meu emocional tá ruim, tchau, não vou operar mais agora. Isso é ser profissional. Porque deixar de ter emocional não tem como, pô. Às vezes, tu tá no meio de uma vete e a internet na tua casa cai. Às vezes, sei lá, o teu computador dá bug e desliga. Véi, o teu emocional não mexeu ali? É claro que mexeu, pô. Sim. Nós somos seres humanos. Mas o profissional, ele reconhece. E eu digo direto. O pior, o pior ponto pra o emocional, Sérgio, não é o red, não, é o grim, pô. É isso que eu percebi dos meus alunos, dos meus seguidores. Porque ele ilude, né? É, porque o cara, ele vai lá, ele faz três análises, ele acerta as três, ele enlouquece, quer botar a banca toda. O red, muitas vezes, ele ajuda porque o cara fica triste, com medo de perder o resto do dinheiro e às vezes corre. E baixa a bola do cara. O grim empolga o cara, pô. Tem o cara que ele toma o red e ele tenta recuperar? Tem. Mas tem a chance do cara dizer, não, vou perder meu dinheiro todinho aqui e sair. Já o grim, ele infla o ego do cara, do iniciante. O iniciante faz, peguei a manha, né? Como a gente diz lá no Recife. Peguei a manha. Fez três apostas só. Meu irmão, eu lembro que no meu começo eu contratei um grupo VIP. Aí o cara, pá, 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 era muito bom o cara. Mandava, eu copiava e bom. Porque eu queria aprender, né, como é que funcionava. Sim. Aí teve um dia, tipo, eu tava dez dias com ele e ele ganhando, pá, pá, pá. E eu estudando alguns cursos, vi o curso dele também e tal. Aí teve um dia que, por coincidência, eu acertei quatro operações e o cara errou tudo. Foi o dia de red dele. Como eu não tinha uma mentalidade, daquele dia a gente tava, tipo, quinze por cento positivo. Em operações de um por cento, quinze por cento positivo no meu capital. Naquele dia que eu acertei tudo e o cara errou tudo, daquele dia por diante, Sérgio, eu parei de pegar a rebete do cara e fazer as minhas, porque eu achava que eu era o cara. Eu devolvi o lucro todinho e fechei vinte por cento negativo. E isso, é isso que acontece. Acontece muito isso. O green, ele te ilude. Hoje, hoje eu digo que eu sou um profissional das apostas esportivas, porque quando eu faço um green, eu comemoro, claro, lógico. Tu pega um zoião ali no finalzinho, ó de dez, tu tem que vibrar. Mas isso não entra, velho. Não entra, isso não inflou meu ego. Não inflou meu ego. Porque você tem que saber que o mercado, ele está acima de você. Ele te dá e ele te toma. Então, o green, ele é um grande inimigo do iniciante. Se eu pudesse desejar alguma coisa para o iniciante, eu desejo que você quebre até você ser profissional. Que você tome red, porque enquanto você estiver tomando red, você vai continuar estudando. No momento que começa a chover green, tu vai querer parar de apostar e tu vai perder teu dinheiro todinho. É verdade. E muita gente faz isso em grupo gratuito. Não precisa nem ser grupo pago. Você citou o seu exemplo, que você estava num grupo pago e fez suas próprias apostas. Tem gente que fica pulando de grupo em grupo, pegando quando o dia está bom aqui, ele fica. Quando o dia está ruim, ele sai. Sai falando mal e entra e fica nisso. E não evolui nunca nas apostas, porque ele está sempre pulando de um para o outro. Ninguém presta para esse cara, né? É. Ninguém presta. Ele está no grupo de fulano, depois de ciclano, depois de beltrano. E não entende que é longo prazo. Não entende que é longo prazo. Não adianta. Isso aqui é um mercado, é uma profissão como qualquer outra. Isso aqui é um processo, pô. Tu não pode ficar, quer emagrecer e todo dia tu muda a tua dieta. Não tem como. Tu vai ter que escolher uma e seguir até que dê o tempo daquele processo. Maturar e dá tudo certo. Tu tem que ter a cabeça de longo prazo, não adianta. Exatamente. E o iniciante não tem, velho. E o longo prazo é seguindo padrões, né? Para você poder vencer o longo prazo. Se você não segue padrões, você não vai conseguir. Se você faz uma coisa hoje, faz hoje escanteios, amanhã faz cartões, amanhã faz gols. Daqui a pouco você está apostando em FIFA, não vai ter o longo prazo trabalhando. Porque você não vai ter o padrão ali das suas bets. E aí muita gente acaba cometendo esse erro também. E o cara, geralmente, o cara que vai para o FIFA ou para o Cassino, é justamente o cara que quer o retorno rápido, pô. Uma rodada de roleta é um minuto, pô. Eu já operei na roleta, já consegui lucrar. É viciante, é muito rápido, pô. Tu coloca o dinheiro em um minuto, teu dinheiro volta dobrado. Tu acerta um zero em um minuto, teu dinheiro volta multiplicado por 32. É o negócio da minha vida, velho. Eu vou trabalhar cinco minutos por dia, faço cinco entradas e estou rico. Mas é um minuto para ganhar e é um minuto para perder. Exatamente. E quando você perde, aí você... Não, esse negócio aqui não dá certo, não. Então tem que ter o longo prazo, como a gente sempre bate nessa tecla. Todo profissional recheveitado no mercado, ele vai bater nessa tecla. Tem que ter o longo prazo. Ah, e o que é longo prazo? Pô, o longo prazo, para mim, pode não ser o mesmo longo prazo para você. Pode não ser. Eu não sei, você tem que focar no seu processo. Para mim, eu passei cinco meses estudando e passei a ser lucrativo. Eu conheço pessoas que passaram anos. Por exemplo, o Lucas Tilton, ele fala direto. Foram anos para começar a lucrar. Foram anos quebrando a cara e no caso dele era pior, né? Que ele registrava. Vou ganhar tanto que uma aposta e perdia. E já estava na internet dando a cara a tapa. Então veja, ele passou, sei lá, seis anos, né? Que ele fala cinco anos, seis anos sem ser lucrativo. Até o dia que ele conheceu alguém nos Estados Unidos para vir a chave. E hoje ele é o maior produtor de apostas esportivas do Brasil. O maior infoprodutor. E ele teve todo o tempo do mundo para desistir. Aí o cara que está assistindo a gente, está um mês tentando e já quer desistir. Ou ele escutou o Carlos dizendo que em cinco meses conseguiu, ele está seis e ele quer desistir. Mas esses cinco meses para mim, Sérgio, eu diria que eu estudei, tipo, dez horas por dia. Cinco dias por semana, no mínimo. Cara, não tem noção. Eu acordava, ligava o computador, ia tomar um banho, escovar os dentes, botava o computador na mesa ao lado. E tomava café assistindo aula de curso. Eu ia fazer minha caminhada, minha corrida, eu ia escutando podcast. Podbete, o show de bola, podcast, escutando esses podcasts. E quando eu voltava era a mesma coisa. Eu ia dirigir, eu colocava o podcast porque eu estava focado em aprender. Vários podcasts seus, vários podcasts de divã, eu escutei mais de uma vez. Utilizando todos os recursos que você tinha justamente para poder evoluir, né? Aí vamos supor que eu tive, sei lá, duas mil horas de estudo. Esse foi meu longo prazo. Duas mil horas de estudo. Mas se tu estuda uma hora por dia, vai demorar dois mil dias para tu ter duas mil horas de estudo. Então o longo prazo para cada um é diferente. É diferente de quanto tempo tu ficou no mercado, de quanto tempo tu estudou, de quantas betas tu fez, de quantos métodos tu tentou validar ali. É diferente, pô. O meu longo prazo é diferente do seu, que é diferente de quem está assistindo. Você precisa focar no seu processo. Esquecer o meu tempo, esquecer o tempo de Sérgio, esquecer o tempo de qualquer pessoa. Você precisa focar no seu processo. Pega o que o cara está dizendo que tem que ser feito. O que é que o Sérgio está dizendo que tem que ser feito? Cria um método, valida esse método, controle emocional, gestão de banca. O meu foco é ter essas quatro coisas. Aí o que é que o iniciante começa focado? Ele focado em ter dinheiro. E ele não vai ter dinheiro enquanto ele não tiver essas quatro coisas. Onde é que eu estou errando? Não, o meu foco é que eu estou errando na gestão de banca. O meu foco hoje é só aprender gestão de banca. De uma vez por todas, né? Eu não quero, eu quero pegar um gring que eu quero ganhar dinheiro. Não é agora. Agora é a minha gestão de banca. Tem uma gestão de banca. Eu não falho mais na gestão. Mas o meu método está falho. Eu estou errando mais do que acertando. Então o meu foco agora é no método. Já tenho gestão, já tenho método. Estou conseguindo ser lucrativo. Meu controle emocional está bacana. Agora o meu foco é ganhar dinheiro. Então agora é o momento de eu focar em crescer minha banca. Aí você vai lá para o seu trabalho, para o seu emprego, para o que você tem de renda. Focar em conseguir mais dinheiro para ir depositando na sua banca. Porque agora o seu foco é construir uma banca. Aí o cara começa hoje. Amanhã ele faz assim. Dá não para apostar com 100 reais, não. No instante o cara quebra, eu vou juntar um dinheiro e depois eu volto. Não vai. Se você quebra com 100, você vai quebrar com mil, com 100 mil, com um milhão. Você vai quebrar. Então foque por etapas. E se ligue no seu processo. Esqueça o outro. Vai em frente, velho. Dá certo. Tem que respeitar, né? Está dando certo para mim, mano. Eu vivia através de vendas de loteamento. Estava morando numa grécia a 150 quilômetros da minha família no Recife. Já consegui agora me mudar para perto. Tudo com apostas esportivas. Está dando certo para mim hoje. As apostas esportivas. No último podcast que eu fui, na verdade o meu primeiro, né? O do Edvan. Eu falei lá que eu ainda não vivia de apostas. Faz o quê? Cinco meses. Hoje eu posso dizer, apostas esportivas é a minha principal renda. Ah, mas você ganha dinheiro com venda de curso. Claro, eu estudei. Mas eu só consigo vender o curso porque eu sou lucrativo. Se eu não fosse lucrativo, eu não conseguia te ensinar. Se eu não fosse lucrativo, ninguém comprava meu grupo. Se eu não fosse lucrativo, ninguém me indicava. E, velho, o dinheiro que a gente ganha gerando conteúdo, Sérgio, é melhor investir na banca? É ou não? O que é que te dá mais dinheiro? Fazer um vídeo para o YouTube ou pegar aquele teu tempo e investir no mercado? De fato, pode a gente ganhar mais dinheiro investindo no mercado. No momento que você tiver uma escala grande de conteúdo e tal. Mas, para isso acontecer, você vai ter que ter uma história no mercado. Sim. Você não tem como chegar hoje e comprar a credibilidade que Sérgio tem. Não tem. Sérgio tem 10 anos de mercado. Eu estou gerando conteúdo há um ano. Eu tenho um déficit entre mim e ele de nove anos de construção de negócio. E eu tenho que respeitar isso, pô. Eu vou focar. Eu vou focar.